Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do instrutor. Vai fazer teste? Tem que sair para passar, hein? Não pode ser para tentar. Vejo muito vídeo de teste de empresa e sempre passam dicas muito boas, mas sempre tem aquele detalhezinho que vai fazer com que você reprove. Ah, Marlon, mas reprova? Reprova. Sabe por que reprova? Porque tem instrutor. Eu vou fazer um vídeo de instrutor logo, logo. Tem instrutor que pensa assim, eu sou o caminho, a verdade e a sua aprovação para essa vaga. Se não for do meu jeito, você não entra. Tem instrutor que é assim. E aí depois fica aquele balaio de gato que a gente vê que as empresas estão faltando motorista. Não está faltando motorista no mercado. Vai por mim, não está faltando. Vou fazer um vídeo falando sobre isso. Está faltando instrutor que dá oportunidade. Você, gestor que está me acompanhando, pega a dica. Ah, nossa empresa está faltando motorista. Dá uma olhada como é que é os testes. Tem teste que o teu instrutor está fazendo que nem ele passa. Mas, vamos lá. Vai fazer o teste prático. Como é que você vai fazer isso daí de um jeito bem rapidinho e muito assertivo? Você chegou para fazer o teste prático? Primeira coisa, pergunta sobre o óleo. A gente vai verificar o óleo do motor pela vareta ou a gente vai verificar o óleo pelo painel? Muito importante essa pergunta, porque tem alguns veículos que não tem vareta. É pelo próprio painel que você vê o nível. Segundo, checklist de iluminação. Liga o farol. Liga o alerta nesse momento. Observa tudo aqui na frente. Você não tem nada quebrado. Nada com problema. Nada trincado. Não se apega. Há coisinhas, tá? Olha, aqui tem isso aqui. Olha, isso aqui tem isso aqui. Não se apegue a isso. Se apegue assim, ó. O farol não está funcionando. Iluminação de posição não está funcionando. Retrovisor está quebrado. Trinca no para-brisa. Se apegue a esses detalhes maiores, que vai interferir na segurança viária. Sempre começa para o lado do passageiro. Não começa pelo lado do motorista. Começa pelo lado do passageiro fazendo o checklist. Observa. Deixa tudo ligado, tá? Deixa o alerta ligado. Deixa o farol ligado. Verifica aqui. O rodado dianteiro, você verifica se não tem nada solto, nada caindo. Vem aqui embaixo. Verifica se não tem nada solto, nada caindo. Certinho. Chega aqui. Não custa, tá? Chega e faz isso daqui para ver se a tampa está fechada. Se a tampa estiver aberta, sinalize. Ó, instrutor. A tampa aqui está aberta, beleza? Verifica muito isso daqui, ó. Conexões. Verifica se está travado isso daqui, ó. Se isso aqui estiver aberto, se isso aqui estiver aberto assim, ó. Você vem e sinaliza para o instrutor. Instructor, está aberto aqui, ó. Eu vou travar, porque isso aqui é espiga de entrada de ar da carreta. Então isso aqui pode te prejudicar. E às vezes os instrutores fazem pegadinha com isso aqui, certo? Que deixa você em mal os lençóis. Vai lá, trava, verifica se não tem nada solto, nada caindo, nada caindo ali no cardan. Dá uma verificada. Chegou aqui, importantíssimo. Aquela descidinha aqui, ó. Não custa nada, tá? Aquela descidinha. Esses furos aqui embaixo. É para você ver se não tem pedra. Então quando você vem aqui embaixo, você vê se não vai ter pedra no pneu. Por quê? Esse pneu aqui, ele é filipado. O que é um pneu filipado? São dois pneus no rodado. São dois pneus, a gente chama de pneu filipado. Se fosse pneu único, é o pneu single. Mas como é pneu filipado, a gente olha nesses furos que tem aqui e a gente vê se tem pedra no meio do rodado. Já verifica se não tem vazamento, se não tem porca solta. Se ela estiver solta, ela vai fazer um brilho aqui do lado, como se estivesse espelhado. É fácil de você verificar. Mas só de você descer e verificar isso aqui é muito importante. Martelinho de bater pneu. Pergunta. Tem martelinho para bater pneu? Tem martelinho para bater pneu. Beleza. Aonde a gente bate pneu? Na banda de rodagem. Nunca bate na banda lateral. Bate na banda de rodagem. Beleza? Martelinho tem que ser de madeira, tá? Aquela batidinha legal. Confere o gavião, confere a quinta roda. Chega aqui. Puxa. Vê se não tem nada solto. Beleza? Importantíssimo. Vem aqui e já dá aquela olhada. Vai estar tudo acesa. Então você já vai verificar. E outra importante, não custa. Chega aqui e dá aquela olhadinha lá dentro. Lá dentro para ver se o pino está caído, se está travado a quinta roda. Certo? Não precisa entrar lá dentro. Mas só de você ter a intenção. Lembre-se, a intenção é mais importante do que a ação. Só de você olhar ali já interessa que você está preocupado com a segurança viária. Aqui a mesma coisa. Dá uma olhada nos pezinhos. Vê se não tem nada solto. Nada caindo. Iluminação lateral. Faixas refletivas. Beleza? Aqui a mesma coisa. Vamos bater o pneu. Banda de rodagem. Nunca na banda lateral. Dá aquela olhadinha nos furos. Aqui embaixo não tem nada solto. Nada caindo. Só de você ter a intenção de chegar aqui e se abaixar. Já conta muito. Chegou aqui. Estepe. Deu aquela olhadinha. Chegou aqui. Aqui é o pulo do gato. Chegou aqui. Dá aquela olhadinha lá em cima. Vê se não tem nada solto. Nada caindo. Chegou aqui. O instrutor vai estar lá na frente. Ou ele vai estar junto de você. E aqui você vai falar para o instrutor. Instrutor. Faz favor para mim. Pede o auxílio do instrutor nesse momento. Faz favor para mim. Pisa no freio. Engata ré. Desliga a alerta. E liga para mim. Seta direita. Seta esquerda. O instrutor vai falar. Não. Beleza. Ou então ele vai falar. Não. Não tem problema. Pode seguir. Mas a intenção. É mais importante do que a ação. Ele vai lá. Vai pisar no freio. Vai ligar. Seta direita. Seta esquerda. Por que que nesse momento aqui atrás. Não é interessante. Alerta. Porque o alerta vai estar conjugado. Cavalo e carreta. Ela vai piscar. Certo. Se você liga. A seta para a direita. E a seta para a esquerda. Aqui você consegue ver. A seta do cavalo. E você consegue ver. A seta da carreta. Às vezes. Essa carreta acabou de sair. A alta elétrica. E o cavalo vai estar piscando para a direita. E a carreta vai estar piscando para a esquerda. Ou vice-versa. E nesse momento. Pode ser o pulo do gato. Para você ser aprovado na vaga. Então. Nesse momento aqui. Não liga alerta. Liga a seta. Seta direita. Seta esquerda. E confere junto com o cavalo. Se está tudo certinho. Se for um bitrem. Ou nove eixo. Tem que conferir mais ainda. Porque são duas composições. Ou três composições. Se tiver com o dole. Que daí pode fazer. Com que um pisque para um lado. O outro pisque para o outro. E isso interfere diretamente. Na sua segurança viária. Seguindo aqui. Não tem mistério também. Vai bater pneu. Vai dar aquela campeada aqui embaixo. Aquela olhadinha no rodado. Bem bonito. Aqui. Você já vai dar aquela olhadinha lá embaixo. Aqui você consegue dar uma olhada no conjunto. Cones. Se está preso. Importante. Sempre coloque a mão nas coisas que você está fazendo. Chega aqui. Verifica se está travado. Aqui tem a identificação. Eixo para cima. Eixo para baixo. Eixo travado. Eixo liberado. Então o eixo apertado. Do jeito que está aqui. Ele está liberado. E se eu puxar ele. Ele vai travar. Às vezes o instrutor deixa isso daqui travado. Só para pegar o motorista. Então chega aqui e confere. Está apertado. Está liberado. Está puxado. Está travado. Chega aqui. Faz aquele confere. Mesma coisa aqui. Tem o calço de roda. Iluminação. Tudo tranquilo. A mesma coisa do lado de lá. Vai fazer do lado de cá. Beleza? Chegou aqui. A intenção. É melhor do que a ação. Chega. Faz aqui o teste. Veja se não tem nada caindo. Nada quebrado. Nada solto. Tudo certo. Beleza. Fez essa verificação. Ela demora em torno de uns 5 minutos bem feito. 5 a 10 minutos bem feitinho. O instrutor não gosta de perder tempo para fazer um teste. Porque às vezes ele tem 10, 20 pessoas para fazer um teste. E aí vai complicar o lado dele. A hora que você entrar na cabine. Porque você já fez a parte externa. Tem alguns cuidados da parte interna. Entrou. Utilize os 3 pontos de apoio. Não suba de qualquer jeito no caminhão. Usa ali as pontas ali para você subir com segurança. Sentou. Fechou a porta. Travou a porta. Beleza. Nesse momento. Antes de ligar o caminhão. Antes de ligar o painel. Antes de fazer qualquer coisa. Cinto de segurança. Regula o banco. Regula o volante. Regula os espelhos. Antes de qualquer coisa. Fez tudo isso daí. E você vai fazer aquela perguntinha básica. Lembre. A intenção é mais importante do que a ação. Estamos vazio ou estamos carregado? Ah. A gente está vazio. Beleza. A vinda que segue. Estamos carregado. Beleza. A nota está aí. É importante que quando você. Ele vai te entregar a nota. É importante que quando você pega a nota. Você fale alguma informação que está na nota. Ah. Estamos carregado com tal produto. Ou então. Ah. Essa carga aqui. Foi carregada em tal lugar. Está indo para tal lugar. Essas informações ficam muito visíveis. Quando você pega a nota. E isso daí. Identifica que você já tem um breve conhecimento. Da parte burocrática da coisa. Outra coisa que você deve perguntar. A documentação desse caminhão está onde? Verifica a documentação. Grava ali. A placa do cavalo. A placa da carreta ali. Porque pode ser que a carreta acabou de sair de uma manutenção. E a placa está trocada. A documentação está errada. Então você. Sinaliza ali. O interesse de ver a documentação. Em muitos momentos o instrutor vai falar. Não. Nem preciso. Isso aí está tudo certo. Mas a intenção é mais importante do que a ação. Pegou ali. Viu o documento. Viu a nota. Está de cinto. Está regulado. Tudo prontinho para sair. Precisamos cadastrar o tacógrafo. Precisamos configurar o tacógrafo. Fala sobre o tacógrafo. Ele vai falar. Não. Pode seguir. Ou então precisamos cadastrar. Porque a gente vai fazer um percurso mais longo. E tal. E aí. Beleza. Aí sim. É o momento de você sair do pátio da empresa. Ou sair naquele momento. Tranquilo. Pátio de empresa. Sempre com o alerta ligado. Alerta ligado. Sai tranquilo. Não sai acelerando. Se não me engano. Marcha. Sai de boa. Sai tranquilo. 10. 10 km por hora. 20 km por hora. No máximo. Dentro de um pátio de posto. Dentro de empresa. Saiu. Sinaliza. Vai tranquilo. Que a vaga é sua. E dica de ouro. Né? Vai fazer o teste. Um dia antes já começa o seu teste. O seu teste começa um dia antes. Um dia antes você já entra no site. Procura saber o que a empresa transporta. Para onde que ela vai. Os veículos que ela tem. Isso daí faz muita diferença na hora que você vai fazer um teste. Porque você já sabe mais ou menos aquilo que você vai pegar. Chegou na transportadora. Você nunca trabalhou com veículo igual. Eu trabalho com o New Actros. Forte abraço a galera aí da Esperandil. Mercedes-Benz Chapecó. Tamo junto. Chegou lá. Vai fazer o teste no New Actros. Fala para o instrutor. Olha. Eu nunca dirigi esse modelo de caminhão. Você pode me dar uma orientação. O instrutor vai te dar uma ideia ali. Dos comandos básicos. Para engatar para frente. Para engatar a ré. Freio motor. Use muito freio motor. Em teste prático. Freio motor. Use o máximo possível. Não deixe ligado o tempo todo. Mas use sempre que puder. Vai começar a descer. Freio motor. Terminou a descida. Desliga o freio motor. Todo instrutor gosta que usa o freio motor. Fez ali o teste. Vai fazer o teste prático. Dica. Vai fazer o teste prático. Não vá de bermuda. Não vá de camisa de time. Não vá de camisa regata. Boné de abarreta. Chapéu. Essas coisas não é legal. Olha lá o bruto lá. Vai fazer o teste. Vai aprumado. Vai arrumado. Não precisa ir social. Como se você estivesse indo em uma igreja. Mas vai bonito. Vai alinhado. Camisa. Camiseta. Cabelo penteado. Barba bem feita. Bem apresentável. Que a sua chegada conta muito. Aquele sorriso. Aquela motivação. Bom dia. Muito prazer. Meu nome é Marlon. Vim aqui para fazer um teste prático. Como podemos iniciar o procedimento. E ele já vai te orientar. Isso conta bastante. Terminou o teste. Agradeça. Obrigado. Bom trabalho. Foi um privilégio fazer o teste aqui com vocês. Espero que dê tudo certo. Contem comigo sempre que precisar. Estou aqui disponível e disposto. A entregar sempre os melhores resultados. E além do mais. Conhecer mais a estrutura da empresa. E contem comigo. E sai dali. E vai tranquilo. No dia seguinte. Um dia. Dois dias. Deixa ali a poeira esfriar um pouco. No dia seguinte. Procura mandar um e-mail. Procura fazer uma ligação. Para agradecer. Olha. Gostaria de agradecer o teste que eu fiz. Você vai ligar e vai falar com o RH. Ou eu gostaria de agradecer o teste que me foi proporcionado. Muito obrigado pela oportunidade. Sigo aqui à disposição. Sempre que precisar. Contem comigo. E encerra. Se você fez tudo isso. E mesmo assim. O instrutor falou que você está reprovado. Você não foi apto para aquela oportunidade. Nesse momento. Eu sei que vai ser doído. Eu sei que você já deve estar passando por isso. Porque. Ou você está fazendo alguma coisa de errado. Ou porque a gente tem aqueles instrutores que se acham deuses. E aí eu digo para você. Cara. Não desista. Não desista. Porque para mim também não foi fácil. Quando eu comecei. Chegar aqui no canal do instrutor. Foi um. Foi uma luta cara. Não foi fácil para mim também. Vai por mim. Passei vários perrengues na vida. Mas eu nunca perdi um negócio chamado motivação. Sempre fui um cara muito motivado. Receber ou não. Não vá brigar. Não vá discutir. Porque a pessoa que está contratando. Ela não está contratando somente um profissional. Ela também está contratando uma pessoa. E está naquele momento que você recebe um não. Você é agressivo. Você é ríspido. Você responde de uma forma errada. Ele vai dizer o que? Você só está dando mérito para ele na verdade. Ele vai dizer o que? Está vendo só? Além de um mau motorista. Também é uma má pessoa. Então não dê essa oportunidade. das pessoas falarem mal da sua moral. Da sua ética. Então assim. Se foi reprovado no teste. Não se preocupa. Outras oportunidades vão brilhar com certeza. Cara, mas na minha cidade não tem vaga. Na minha cidade eu não tenho oportunidade. Eu vou embora para outro estado. Gaste todas as oportunidades que você tiver na sua cidade. Gaste todas as oportunidades que você tiver no seu estado. Para você sair do seu estado. Ah, vou sair, sei lá, do Maranhão, do Alagoas, do Sergipe. E vou para o Paraná, vou para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul. Tentar uma oportunidade. Venha. Tem bastante oportunidade. Só que venha preparado. Eu vejo muita gente que vem às vezes só com dinheiro na passagem. Então primeiramente. Separa ali seis meses da sua vida. Eu vou para o Sul, eu vou para o Centro-Oeste, eu vou para o Oeste. Procurar oportunidades. Separa ali seis meses da sua vida para levantar dinheiro. Trabalhe, guarde dinheiro. Esqueça fanfarrista, esqueça cervejada. Esqueça tudo que tiver de benefício para você. E foco. Guarda seu dinheiro. E aí sim você vem preparado. Porque daí você vem preparado financeiramente, psicologicamente. Porque o mais duro é você sair da sua cidade. Somente com a mala de roupa. Chegar no lugar sem dinheiro, sem nada. Cheio de problema, dificuldade. E ainda receber muitos não. Por conta que você está ansioso, está nervoso. Porque você está vendo que o teu dinheiro está acabando. E as oportunidades não estão aparecendo. Então só saia da sua cidade quando você estiver realmente com os pés no chão. Focado. E saia para a cidade que tem oportunidade. Eu vejo muita gente que sai do Rio Grande do Sul. Que vai para o Paraná procurar emprego. E vai para a cidade que nem transportadora tem. Eu vejo pessoas que às vezes saem de Minas e vêm para Santa Catarina e vão para as cidades que nem transportadora tem. Aí fica difícil. Ah, o Estado não me ajudou. Não é. Você talvez foi um pouco precipitado de ir para uma cidade que não tem as oportunidades ideais. Então estude. Avalie. Seja estrategista nesse momento. E com certeza as oportunidades vão aparecer. E lembre-se. As empresas estão procurando motoristas diferenciados. Motorista tradicional. Está cheio. Motorista que não está nem aí para fazer teste. Motorista que não está nem aí para o caminhão. Então quanto mais diferenciado você for pessoalmente falando. Profissionalmente falando. Isso vai valorizar ainda mais o seu currículo. Importante. Vai fazer o teste. Leve um currículo. Leve a sua CNH. Leve toda a sua documentação. Porque dali se já for aprovado. Com certeza você já está mais preparado ainda. Porque você já está com toda a sua documentação. Até o instrutor pode perguntar. Viu? Mas você já está com a sua documentação? Estou. Estou aqui. Você já entrega e já pronto. A vaga é sua. Uma outra dica. E uma outra dica. Não seja pessimista com você mesmo. Não seja negativo. Vai fazer um teste. Você entra no caminhão. Ah, mas isso aqui eu nunca dirigi. Ah, isso aqui é muita tecnologia para mim. Não, isso aqui pelo amor de Deus. Não, não. Ah, mas aqui vocês tem o que? Tem câmera fria. Cider. Ah, não. Cider eu não gosto. Cider eu não curto. Ah, mas tem baú. Ah, baú. Aí viaja muito longe. Aí aqui vai ficar muito tempo fora de casa. E aqui. Ah, mas vocês cobram média. São perguntas que às vezes você faz. Ou então que o instrutor faz para você. Se tem problema de ficar muito tempo fora. Ah, eu tenho. Ah, eu não gosto. Eu não, para mim não serve. E às vezes esse tipo de pergunta ele faz. É só na intenção de conhecer o seu caráter. Só de conhecer o teu lado pessoal. E aí você respondendo de forma equivocada. Ele pode colocar um xizinho lá de observação na sua vaga. Então seja o mais positivo possível. Ó, bacana. Gostei aqui da empresa. Me identifiquei bastante com as políticas de vocês. Pode ser que eu não conheça inicialmente aqui todo o procedimento. Mas eu vou me esforçar bastante aí para fazer o máximo aí. E você é instrutor também, né? Bacana aí a profissão. Se você precisar de mim também. Eu estou aqui. A gente corre junto. São comentários positivos. Mesmo que você não conheça o caminhão. Ah, eu não conheço o caminhão aqui. Mas é bacana, né cara? Pô, caminhãozão. Pô, que bom que a empresa está investindo em maquinária, né cara? Pô, a empresa tem bastante operações, né? Pô, tem o Cider. Tem baú. Tem câmara fria. Pô, bacana, cara. A empresa tem bastante opções, né cara? Isso é bom. No mundo competitivo de hoje aí é bacana. Procura não entrar em assuntos polêmicos. Religião, sexualidade, esporte. São assuntos que não são legais para você trocar durante um teste. Seja o mais profissional e diferenciado possível. Aqui estamos com vossa excelência, produção e navegação. Qual dica que você dá para quem está indo a fazer um teste e não conseguiu a oportunidade? Foi reprovado no caso, né? Não desista. Eu acho que isso é óbvio, né? Mas faça uma autoanálise. De repente pensa assim, o que eu poderia ter feito que eu não fiz? Melhor. Falar do melhor. Tua roupa, tua aparência. E principalmente, ouvir mais, falar menos, ser mais objetivo. Se você achou que você não fez isso, faça isso da próxima vez. Sempre tem chance. A vida é cheia de oportunidades. Não perca. Para motoristas mulheres que estão vindo para o mercado de trabalho, o que você diz para elas? Olha, a primeira coisa é postura. Gente, essa coisa de que tudo pode, tudo é permitido, todo mundo tem que aceitar tudo. Não é bem assim. Na hora de um emprego, ainda vá pelo tradicional. Uma roupa discreta, um cabelo bem arrumado, uma maquiagenzinha leve, nada de batom muito vermelho, ou cabelos, roupa muito apertada. Perfume. Perfume. E sabe que isso é uma coisa que ele fala sempre? Eu não tinha pensado. Não vá com perfume muito forte, gente. As pessoas... A gente não sabe o gosto das pessoas. As pessoas não são obrigadas a sentir aquele cheiro que a gente acha que é maravilhoso. Então, descrição acima de tudo. Eu acho que isso é fundamental. Depois, depois as pessoas vão aprender a lidar com você, mas antes, no antes, na primeira impressão. A primeira impressão é a que fica. Lembra disso. Uma outra ideia, né? As pessoas com certeza vão dizer aqui nos comentários. Ah, mas para que fazer teste? Ah, porque mantanista me misera. Eu tenho que fazer teste para entrar nas empresas e ganhar pouco. O que você diz para essas pessoas? Que as pessoas... A gente é o retrato da empresa e as empresas são tradicionais. Principalmente empresas de transporte. Essas pessoas que vieram de décadas, né? Construindo aquele nome. Elas ainda pensam como antigamente. Então, respeita. Respeita isso para ser respeitado. Uma outra coisa, né? Você vai fazer teste numa empresa? Tem muito motorista que vai dizer assim. Ah, mas para que fazer teste? Ah, na minha época não tinha teste. Ah, mas isso aí é uma besteira fazer teste em empresa. Depois vai pagar uma miséria e eu vou ter que fazer teste para entrar. Uma dica que eu dou para você. O time de futebol, por pior que seja, até no time de futebol lá na sua escola, quando você jogava, você tinha que ser bom. Você tinha que fazer teste. Hoje, no pior time que tem, da classificação da Libertadores, classe A, classe B, sei lá. Qualquer time de futebol que você for entrar, você tem que fazer um teste. Se você não passar no teste, você não entra. Olha, quantos adolescentes estão fazendo várias seletivas, vários testes para tentar entrar numa oportunidade para jogar bola. Por que não vai ter teste para dirigir caminhão? Olha a responsabilidade que você tem. Então, o teste tem que ser feito sim. Teste teórico e teste prático. O teste teórico vale a pena você estudar bastante, tá? Dá uma olhada na legislação, dá uma olhadinha ali, jogo rápido ali, legislação. Tem bastante vídeo meu falando sobre subida e descida de serra, torque e potência, as marchas para utilizar, rotação ideal para utilizar, um pouco de conhecimento técnico, rodado, motor diferencial, óleo que você vai usar. E muito importante, tá? Placa de sinalização cai em todo teste teórico. Gente, desculpa, tá rindo. Mas é que eu sou de um tempo que isso tinha que estar na ponta da língua. Era extremamente importante e é o que você vê no dia a dia. Agora, a gente olhar placas, como eu já acompanhei alguns testes dele no passado, entre as empresas, e dizer que aquele triângulo da preferencial é rotatória triangular. Gente... A placa de depressão, né? É. É uma lombada invertida. Poxa. Aí não dá, né? Não. Então, sim. Vale a pena estudar, vale a pena relembrar. Para ir fazer um teste, para passar, não para tentar. Se você sai de casa para tentar, nem vá. O fracasso já é seu aliado. Sai de casa para passar, sai de casa para vencer, para ganhar seu espaço. Porque para tentar, todo mundo já está lá. Valeu? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.